Música Fala galera, beleza? JTBJP na área, trazendo mais um vídeo comentário pra vocês E hoje galera, trazendo mais um episódio da série Como Ser Odeado Jogando de Sniper Nem sei se isso é uma série como eu sempre digo aí pra vocês Mas olha só quanto maluco já vai cair o primeiro Nossa senhora, primeiro tiro que eu dou na partida Já é Um headshot, parceiro Agora os outros dois eu erro Para quieto que eu acerto, irmão, calma aí Parou? Parou, tá down, hein, irmão Meu Deus do céu, GG Olha quanto cara ali, velho, olha a festa que eu vou fazer ali, mano Pelo amor de Deus, então, galera Essa série aqui, basicamente, eu tento dar algumas dicas Pro pessoal ao vivo aí Enquanto eu vou fazendo algumas Calma aí, cara esse maluco Enfim, enquanto eu vou matando os caras aqui Vou pegando os kills aí, pode ser de long range Enfim, de sniper, long range, stealth, seja lá o que for, aggressive Eu vou tentando passar dicas aí de como Jogar de sniper E por isso que eu chamo de como ser odiado, né Porque se você se torna um bom sniper, parceiro Com certeza, meu Deus do céu, eu perdi uma kill De palhaçada porque o tiro bugou e bateu aqui na pedra Se você se torna um bom sniper, com certeza você vai ser odiado Então é por isso que é como ser Odiado, parceiro Basicamente, é isso aí, meu irmão Bom, basicamente eu tô aqui no mapa Hainan Resort, do lado chinês E vocês já devem conhecer esse ponto aqui Já fiquei várias vezes aqui É em cima, logo na própria main base mesmo Vocês vão ver que você tem como subir aqui Onde eu tô, cara Bem simples subir, não tem mistério não Não precisa de bico, não precisa de nada Dá pra subir a pé mesmo Tá down E aqui, cara Pra ali, pro prédio É bem simples de acertar 500 metrinhos de zeroing Bota um pouquinho pra baixo Como vocês podem ver aí Vocês vão acertar Todos os tiros, parceiro Calma Pera, os caras meteram o pé Se preparar, parceiro Pode se preparar Porque os caras Vai ficar bolado Meu Deus do céu Se levar o luxão Larga a porra toda, parceiro Enfim Vamos ver aqui Se a gente já pega a visão dos malucos aqui Ó, agora sim, irmão Agora que fizeram levar o luxão Deixa eu bater visão de geral Ó, toma um Toma dois Vai ver o cara Ó, ó Levantou rápido, hein, parceiro Porra, tu tava esperto aí na parada Tava ligado, hein Se tu não levantasse rápido assim Eu ainda ia te matar de novo, irmão Ó Ah, pensei que ele ia botar a cara ali Já deu até um tiro ali Meio que adiantado Vai que bota a cara, né, mano Quase que eu dou outro tiro aqui Mas eu imaginei que ele não fosse botar a cara Então Gosta a bala tua, não, parceiro Hoje aqui não tem ninguém pra me dar munição, não, irmão Tem que ficar por conta própria mesmo Ó, o cara, velho Ó, o cara já tá bolado Olha aí, ó O cara tá me atacando de elevi Lá da puta que pariu, velho O cara tá bolado aí, parceiro Tô falando, mano Isso aí é como ser odiado Meu Deus do céu Sério isso, parceiro? Como ser odiado O cara morre pra tu Pega o elevi e vem te atacar Não tô criticando nem nada não, galera Pelo amor de Deus, hein Só tô falando Que você vê como que os caras ficam putos Ao invés de usar o elevi pra tomar uma flag, sei lá Pra me matar pra caralho Que dá pra matar pra caralho de elevi nesse mapa aqui, né, mano O cara faz o que? O cara pega pra tentar me matar Dessa distância você não vai me matar, parceiro Não de elevi Se eu tomar um de dano seu Eu vou correr, irmãozinho Não adianta Ó, ele não desiste não, parceiro Pelo menos o... O elevi parou de atacar, né? Ó, só eu falar, ó Foi só eu falar que o desgraçado tinha parado de atacar O cara vai e volta a atacar de novo Mas beleza Calma aí Deixa eu botar o maluquinho aqui Beleza, vamos lá em cima Ó o maluco, velho De LMG tu não vai me assaltar aqui, meu parceiro Não tem como LMG contra sniper não dá, né, irmãozinho? Ó, tá down, hein Tá down, hein Nossa, como que eu errei esse tiro, velho? Calma Dibrou Dibrou Nossa senhora, vocês viram isso? Cara, ele dibrou legal Vou até botar um replay agora Pra vocês verem esse Dibre, velho Viu que o cara dibrou legal mesmo, mano Porra Caralho, e todo mundo me atirando agora, mano Pelo amor de Deus, velho Fala sério Calma, parceiro Para Para, irmão Esses caras são foda, né, mano? Esses caras botam a cara Esse maluco eu vou mandar no corpo dele mesmo, velho Ai Quase Quase foi certo Três caras atirando assim é foda, velho Você fica até sem saber em quem você vai atirar primeiro Ó, tem umzinho aqui Calma Tem aquele lá de cima ainda A gente fica perdidinho Esse aí não tá atirando em mim, não Mas eu vi o tiro vindo dessa direção, parceiro Então eu tô Eu tô ficando louco, irmão Ó Ah Parou mais de dois segundos é down, parceiro Para por dois segundos aí só pra você ver Vai Ó Reviveram ele Dois segundos, irmãozinho Quem tá me atirando agora, velho? Ó, olha lá Tô falando Falando que tem mais cara Vamos fingir que ele Vamos deixar aqueles caras lá tranquilos Fingir que não vi Pá Vamos Dar uma atenção pra esse maluco aqui Sempre se mexendo, galera Perceba que eu tô sempre me mexendo, irmão É agora que quando você voltar Os caras já vão estar pensando Porra Me esqueceu, velho Aí, ó Aí tu vai pegar um Tu pega dois Tu pega três Ó, ó, ó Ó o três aí, ó Ó o três aí, irmão Ah, mano Debrou também, velho Ó Tranquilo, parceiro Os caras tão, tão ali Você Porra Fica se movimentando De um lado pro outro e tal Esquece eles um pouquinho Finge que não viu E depois tu volta pra pegar os caras Que eles já vão estar mais Vão estar mais Desligados Olha, ó O mesmo cara lá Tentando me matar de lmg o tempo todo, ó Porra Eram essas três balas Era uma bala pra cada uma Mas você saiu Então ficou isso aí, parceiro Uma bala pro cara E duas pra você, irmãozinho Mas tá morto Vou pegar bala nesse maluco aqui Pode botar a cara, parceiro Pode botar a cara Que eu sei que você tá aí, irmãozinho Tá de bobeira, parceiro Vai tentar atirar em mim também? Ó Olha o ponto futuro, meu parceiro Já vi que o cara ia correr Ele não tinha pra onde correr ali, parceiro Os caras sempre correm E vai pro mesmo lugar Tenta correr E ir ali por aquele cantinhozinho Pra virar à direita, né, mano? Então a gente já pega ali no ponto futuro, mano E já mete O outro ali parou por dois segundos É a regra dos dois segundos, mano Já ouviu falar da regra dos dois segundos? Três segundos? Sei lá Você deixa uma coisa cair no chão Se tem três segundos pra pegar E comer, parceiro Se caiu no chão Que tá limpo ainda Não deu tempo de vir as bactérias Aqui eu já também faço a regra dos dois segundos, mano Se você parar por mais dois segundos Você morre, irmão Depende de onde você tá também Depende da distância Depende de vários fatores, cara Vamos dizer assim Então, olha aqui o cara aqui, velho Esse aí é um da regra dos dois segundos aí, ó A regra dos dois segundos se aplica pra esse aí Meu Deus do céu Eu nem tava vendo esse cara, velho Não, amor, essa aí eu vou falar verdade pra vocês Foi cagada mesmo Eu não vi esse cara, velho Eu mirei mais ou menos ali Onde eu achei que ia ser E acertei, velho Foi cagada legal mesmo Não tava vendo o cara Calma Ó Os caras voltaram pra lá Então, basicamente, é isso aqui, parceiro Rainan Resort 500 metrinhos, mais ou menos A distância efetiva que você vai ficar Dá pra pegar uns headshots aqui De até um quilômetro Já consegui headshot de um quilômetro aqui É raridade, mas dá Dependendo de onde outros caras estiverem Mas a base aí é uns 500 800, 900 metros aí Ai, caramba Agora eu dei molinha Eu fiquei esperando o cara se mexer Certo, eu até pego ele Ó Jato Ô, filha da puta Veio me dar hold kill É, viado Vem cá, vem Vem que eu vou acertar pra você Vou acertar em você um tiro Que nem você tem naquele outro maluco lá Daquela vez lá em Silk Road Vem Calma É, rapaz Eu acho que tá funcionando o tutorial aí De como ser o Jaden Porque Já tem ele Vim me atacando O cara me atacando Até de LMG lá A 500 metros E agora jato, parceiro Esse aqui eu não vou acertar Porque ele tá indo Pra baixo e pra diagonal Aí Complica Mas eu já espotei ele Então ele tá fudido Ó Teve que pular, ó Ele pulou Pulou ali Vai ali atrás agora, mano O cara vai e decide descer Beleza Mas Continua se mexendo mesmo, parceiro Você pode até descer Mas continua se mexendo Porque senão já tá ligado Já no que vai acontecer, né, parceiro Regra os dois segundos aqui do JB Calma Aquele maluco lá vai parar com certeza, ó Vai parar com certeza, parceiro Ah, não O cave não Esse tá brincando comigo, né, parceiro Ó o cave dele explodindo no céu Acabou, né, mano Esse cave acabou rápido Ó, esse cara tá mais ou menos aqui, ó Tava nem vendo também Mas isso aí eu errei Porque ele saiu do Da Da stationary gun lá, mano Senão eu acho que eu acertava esse maluco Não ia ser red não, provavelmente Mas eu ia acertar, parceiro Tem alguém Ó, ó Tem sniper me atirando Vamos procurar o sniper aqui Olha ele lá Calma Ah Se mexeu, mano Porra, era um tiro certeiro Ah, esse aí eu errei Pô, o primeiro que era certeiro O segundo agora eu fui tentar atirar rápido Acabei errando Ó, 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 ó Ah, nossa Eu ia acertar, velho Se não fosse esse andar de baixo aí, mano Ele desceu um pouquinho Eu ia acertar, velho Tá vendo direitinho Ih, o cara não desiste, parceiro Tá vindo com tudo aqui Pra me pegar, mano E tá foda, irmão Já espotei o cara aqui Calma Ele vai voltar, ó Esse aí tá down Na moral Olha lá, 864 metros Não caiu Deu sorte, parceiro Na moral Esse cara toda hora tá vindo aqui, velho Toda hora ele vem Eu spoto ele Pá, ele mete pé Tem hora que ele cair Vai, bota a cara, parceiro Regra dois segundos, irmãozinho Calma Tem mais alguém? Tem gente aí, eu sei, parceiro Tô querendo saber Se tem mais alguém Querendo cair, irmão Isso eu quero saber, parceiro É, 19 barra 1, parceiro Não tá ruim, não 19 barra 1, irmãozinho 19 barra 1 aqui Com esses tirinhos de 500 Pá Já 400 e pouquinho Dá uma pontuaçãozinha bacana, irmão Ó, ó Ah, helicóptero não, velho Fala sério Ah, não, mano Puta que pariu Corre, 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 JB Aí, ó, JB Funcionou, irmão Jato Eleivi Helicóptero Sniper Cara de LMG 500 metros Mais o que? Falta quem me ataca agora Falta barco Falta antiaérea Eu acho que só Vai cair também, parceiro E a pior parte é isso aí, galera Os caras ficam mais putos ainda Quando ele não consegue te matar, mano Pegar a mamulição com o irmãozinho aqui, ó Valeu, parceiro Cadê, mano? Bom, o cara foi ali pra trás Nem vi Opa Parou Dois segundos Morreu O cara foi ali pra trás Eu nem vi, velho Esse aí quase ficou certo também Mas Errei um pouco Calcro aqui Calcro Enfim Bem tranquilo aqui na Hainan Mapinho aí que eu aconselho pra vocês Se estiverem começando Vocês que quiserem usar também Mira 20x aqui Pra esse mapa também é uma boa Tanto a Mira 20x Quanto a Mira 40x aí Com os uva-reva de 14x A 8x Eu não aconselho muito pra esse tipo de distância não Eu gosto de usar de vez em quando Uma Mirazinha 8x Só pra dar uma variada Todão Mas Não é muito aconselhável não Não é a melhor que tem não Ó Calma Eu botei muito alto Já até sabia Esse eu já sabia que tava alto Antes mesmo desse tal tiro Não tem aquele modelinho só de Brinks Esquece a Brinks Pega ele Ah Nossa Dei mole contra esse maluco aí Esse maluco aí agora Eu viajei legal mesmo O primeiro tiro eu vi que tava alto O segundo Eu tentei compensar rápido demais E foi errado infelizmente O terceiro eu tentei mandar na Clema Que aliás Essa porra aí É imorrível Não tô conseguindo destruir E no quarto eu acertei ele E no quinto também Parceiro Enfim É bom você sempre memorizar aí As distâncias Por exemplo Se aparecer um outro cara ali Agora de primeira Com certeza eu vou pegar ele Se fosse um tempo atrás Eu também teria pego os primeiros Mas a gente vai esfriando Dá muito tempo sem jogar De long range nesse mapa aqui Você vai esfriando né parceiro Ô porra TV me... Ah mano Tá de sacanagem comigo Bem que eu falei velho Só faltava barco e anti-aérea Agora só falta anti-aérea Agora é o barco me mandando TV Mano Sério isso Vai cair irmãozinho Vai cair irmãozinho Errei Esse cara não tá no mesmo lugar parceiro Porque eu mirei exatamente no mesmo lugar E tá o cara me mandando Meu Deus do céu Tá o cara me mandando TV Tá o cara me atacando de helicóptero Tá todo fudido velho Puta que pariu irmão Na moral mano Que vacilação velho Os caras tão Tão vindo com tudo Pastor pro JB mano Mas esse cara tá fudido Esse cara tá fudido irmão Agora ali ó Como ser odiado como sniper Mas ao mesmo tempo Como ser odiado como pessoa Parceiro Olha ali ó O cara vai Finalmente todo feliz Nossa senhora Consegui matar aquele sniper Graças a Deus E agora Olha Olha a Tierra Tá me atacando Aí parceiro Nossa volta A Tierra Não mas também Agora eu tô de jato Vamos ser sinceros Claro que de jato A Tierra vai me atacar Né parceiro Mas aí ó Cara deve tá muito puto Velho Na moral Meu Deus do céu O bando Mais difícil aqui É você ver O balanço do mar Parceiro Nem o O bullet drop Pro cara ó Que eu já tô ligado já Mas o cara vai balançando Com o mar ó E o tiro vai É muito difícil Acertar um res desse assim Num cara assim galera Enfim O cara desse aí O que eu mais aconselho Vocês a fazerem mesmo Pega direito a distância aí Pega tudo certinho E manda logo dois tiros Rápidos nele Pra tentar matar normal Não tenta ficar Acertando a cabeça Porque é difícil Por causa do balanço do mar Enfim Sempre tenta Mandar no corpo mesmo Que vai ser GG Aquele cara lá Calma Ele tá mais pra trás Eu esqueci desse detalhe Errei Como eu tinha dito Anteriormente aí também Sempre memorize os pontos Por exemplo Ali agora Se o cara aparecer de novo Eu já sei onde matar Ah mas ele apareceu antes E você já tinha matado Não Aí que tá Ele tá um pouquinho mais pra trás É bom você sempre se ligar Nesses detalhes Ali ele não tá no mesmo lugar Porque se fosse no mesmo lugar Eu teria acertado Porque eu coloquei exatamente No mesmo lugar daquela vez Só que dessa vez Eu acabei não acertando Na cabeça dele Acertei no corpo Isso por quê? Porque ele tá mais pra trás Então eu tinha que ter compensado Um pouquinho mais pra cima Mas beleza Então sempre fica ligar Nossas paradas Esse aqui Eu sei que é aqui também Com certeza 100% Headzão Já sabia por quê Porque já tinha matado Outro cara ali 100% de certeza De onde eu tinha que colocar Minha mira Então isso aí é muito importante Também galera Sempre Tenha uma certeza De onde você vai colocar Minha mira de vocês Ah como que eu faço isso Memoriza os lugares Simples assim Não tem muito lugar Aqui pro sniper ficar Sempre vai ficar em um lugar Ou outro E você vai conseguir pegar Os caras assim Tanto sniper quanto infantaria Por exemplo Se tiver infantaria Naquela flag ali Eu já sei que eu tenho que botar Um pouquinho mais pra cima Esse cara aqui Eu sei que eu tenho que botar Um pouquinho meio que No queixo dele A mira Vamos dizer assim E assim vai parceiro Desse jeito aí É mais GG Do que você ficar Opa Só de brinks Vamos ver se ele vai cair de novo Caiu de novo parceiro Só não vi ele pulando Nessa vez O cara deve tá muito puto Na moral mesmo Só isso que eu falo velho Esse cara deve tá muito bolado Opa Lá eu sei certinho parceiro Aqui ó Exatamente What Ah velho Que porra é essa mano Bom galera Acreditem ou não Eu fui banido Do servidor Os caras estavam muito putos Isso é isso que eu tenho que fazer Tomei um ban Por uso de hack Olha aqui Tô mostrando pra vocês Só aberto o report Aberto o report Pra quem não sabe aí É o que aconteceu na partida Tá aqui ó Pra quem quer ver Cadê essas coisas aí Meu time perdeu Zero ticket 297 Olha lá Fiz 18.396 pontos Tal 29 kills Pelo visto que o SRR Aqui Mas também teve Aqui ó Aqui ó 30 barra 2 Eu sou o último aqui ó Aqui Deixa eu até botar aqui nesse Logo assim Desse jeitinho Pra vocês poderem ver melhor Eu tô bem aqui ó 30 barra 2 8 mil pontos Vocês podem ver que eu fiquei Em primeiro né Olha aqui ó Primeiro daqui Com 32 barra 28 Fez isso aqui O outro fez 18.379 E aí Eu fiz 18.885 Tomei ban Por uso de cheat O cara chegou e falou Sim Sim na cara mesmo Apareceu na mensagenzinha lá Banido por uso de hack Cheat Enfim Dessa vez aí Realmente É como se Odeado mesmo Parceiro Porque os caras até Me baniram Do servidor Mas enfim galera Fazendo a finalizaçãozinha aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram do seu like Se vocês quiserem fazer Pra dar aquela coisa Vai tradurando Muito mesmo Enfim Deixa nos comentários O que vocês acharam Sobre isso aí Sobre esse ban Sobre o que vocês quiserem E é isso galera Muito obrigado a todos Que assistiram Aquele abraço Fui Tchau 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 E aí